Bora lá Sexta-feira chegou Eu quero ver quem tá feliz E dá aquele gritão bem alto Você que tá em casa canta comigo assim Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Uma serva gelada, um whisky xandô Acendo meu narga, é tudo de bom Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Uma serva gelada, um whisky xandô Acendo meu narga, é tudo de bom Eu aqui na Nova Metro Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Uma serva gelada, um whisky xandô Acendo meu narga, é tudo de bom Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Uma serva gelada, um whisky xandô Acendo meu narga, é tudo de bom Hoje eu não tô no narga, é tudo de bom Hoje eu não tô no narga, é tudo de bom Hoje eu não tô no narga, é tudo de bom Hoje eu não tô no narga, é tudo de bom Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Uma serva gelada, um whisky xandô Acendo meu narga, é tudo de bom Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Uma serva gelada, um whisky xandô Eu me saio com o narga, é tudo de bom Hoje eu quero repetir a cena Do batuque do poema, vou soar meu violão Hoje eu fecho a porta pra tristeza Aqui só rola alegria, aqui só rola diversão Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Uma serva gelada, um whisky xandô Acendo meu narga, é tudo de bom Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Uma serva gelada, um whisky xandô Acendo meu narga, é tudo de bom Dá um grito aí quem tá feliz Dá um grito aí quem quer beber agora Dá um grito aí quem tá feliz Ninguém quer beber agora, mas ela não me esquece o dom Acendo meu naga, ei coringa Eu tô aqui na nova metrô Alô Julopelo Dá um grito aí quem tá feliz Tá aí, Thiago Mali, diretamente de São Paulo para o mundo Seja bem-vindo, meu irmão, ao estado do Rio Grande do Sul, Thiago Mali Muito obrigado Quanta honra, irmão Quanto tempo eu tô pra vir aqui, né, cara? Ah, quanto tempo a gente se namora, hein? Dá pra fazer no aniversário Meu, eu acho que foi antes da pandemia, hein? Foi antes da pandemia 2019 Começou a tocar minha primeira música aqui, final de semana E a gente tinha marcado já pra vir, aí veio a pandemia Adiamos a minha vinda pra cá Mas graças a Deus agora deu certo, né? Seja bem-vindo Poxa vida O que que tu tá achando desse calorzinho? Eu vou te contar um segredo Esse calorzinho aqui Eu tô usando duas meias aqui que meu pé tá congelado, rapaz Tá louco Rapaz O calor gaúcho, ele é diferente, né? O calor é diferente, viu? É um calorzinho gaúcho diferente, cara É diferente, nossa senhora Mandando um grande abraço pro pessoal que tá aí ligado aí com a gente na programação Aline, que tá diretamente da fronteira oeste lá de Uruguaiana Aline, um beijo Olha aí, tem a Daipetri falando aqui, ó Dá um grito, quem tá feliz é a Daipetri E olha que loucura Negócio que eu sempre digo da Rádio Nova Metrô Contar um segredinho pra vocês A Rádio Nova Metrô que foi fundada em 15 de fevereiro de 2016 Eu sempre gosto de trazer esse dado, né? E a rádio inicialmente foi pra poder segurar o barulho das rádios Segurar o barulho dos artistas do Rio Grande do Sul Porque no ano anterior tinha acabado a última rádio mundial FM Que tocava pagode E incrivelmente nós não temos rádio FM que toque pagode no estado Então o Júnior Belo, sempre muito visionário Fez a Rádio Nova Metrô Entretanto, porém, todavia, contudo Como era uma rádio que era muito nossa Muito mais precisamente de Porto Alegre, região metropolitana Um dia entrou dentro da rádio que um tal do menino Jason O Jason do Pandeiro, o Jason do Rebolo E aí tomou uma outra proporção A rádio acabou virando uma rádio nacional Onde que chegou a Ti Onde chega, inclusive, o teu som pra Caxias do Sul Que é aqui na... Próximo aqui de Porto Alegre, dá pra dizer assim, né? Aqui na Serra Chega lá na fronteira oeste, quase sei lá onde Porque eu sou péssimo de geografia, eu sou da comunicação Na fronteira oeste, estado do Rio Grande do Sul Em tantos outros lugares Marcinha Viana, que também não é de Porto Alegre Até vou fazer um trabalho aqui com o pessoal Durante a entrevista aqui Diga-se o nome e a cidade de onde está falando Só pra gente entender quem é que tá ligado com a gente na programação Tem o Sales do Grupo Clichê de Arroio dos Ratos Também tá ligado aqui com a gente na programação também Um beijo pra todo mundo que tá nos ouvindo, nos assistindo Mandando mensagem aqui nas redes sociais, né? Pessoal de São Paulo, todo mundo em geral aí, né? Que legal, cara, é muita gente E hoje é o dia da gente saber mais sobre Tiago Mali Porque eu particularmente já conheço Mas eu quero que tu traga essa linda bagagem Cria da onde de São Paulo, Tiago Mali? Antes de mais nada Eu me resido em Guarulhos, né? Moro lá, me escondo lá em Guarulhos Comecei na música desde 97 Tocando percussão Lá comecei tocando tantã Caramba, me lembrei dessa história que a gente teve, cara Um dia em casa Começou lá atrás Toquei um tantã Aí comecei a estudar cavaquinho Estudei banho, estudei um pouquinho de violão Estudei saxofone com esse homem aqui Sério? E hoje eu tô cantando, cara Sério? Esse homem, pra quem não conhece Deixa eu mostrar aqui Numa outra câmera aqui, cara Deixa eu apresentar esse homem Tá aí, ó O pessoal tá vendo ele aí na live Quer dizer Aqui nessa aqui, ó Pode se apresentar, meu maestro Uma honra tê-lo comigo aqui hoje, hein? Pra quem não me conhece Sou Coringa Sax Coringa Sax Uma grande satisfação estar aqui Nos estúdios da Nova Medrô Satisfação é nossa Pra gente demonstrar o trabalho aí Agradecer primeiramente a José O Júnior Belo Tá maluco? É uma honra pra nós É uma honra de verdade, cara Ter vocês aqui com a gente Queria parabenizar o trabalho brilhante que vocês fazem Uma rádio muito forte do nosso segmento A Rádio Nova Medrô pra gente É uma referência muito grande O que vocês fazem pelo nosso segmento Poucas pessoas fazem Parabéns É, cara, não Que isso, que isso Que isso, que isso, que isso, Mali Na verdade, isso aqui é tudo feito A gente tenta entregar o melhor Sempre, né? A gente sempre tenta dar 200% Porque eu sempre digo Isso aqui não é nosso, né? Isso aqui é de vocês Né? Nós não somos nada Obviamente que eu tô falando de mim, né? O Júnior Belo é o Júnior Belo Aqui é tipo a seleção da Argentina, tá ligado? O Júnior é o Messi, mano O resto aqui a gente é tudo peão dele ali Mas a gente sempre procura entregar os 200% pra vocês Sabe? Pra poder ter uma abrangência Eu tava aqui um dia desse aqui conversando Tava aqui ao vivo Sem ninguém na minha volta E tem aqui, ó Até salvei aqui Deixei salvo Porque tinha um menino lá da Flórida Curtindo a programação E o cara falou que escuta a programação da rádio o tempo todo, né? Porque a rádio, como ela A gente não faz só lives Eu confesso pra ti que eu não gosto de live Eu odeio porque eu já tenho uma certa idade Eu prefiro ficar só pelo site Pelo aplicativo e rádios net Só que a gente não sabe onde chega E o canhão da rádio no metrô E chega em tudo quanto é lugar, cara Isso é muito importante, cara Você não tem noção de como chega, viu, cara? Vindo pra cá também Pegando o Uber do aeroporto pra cá O rapaz tava ouvindo a rádio Sério? Pela web, isso Que legal, cara Que legal A gente não tem De fato, a gente não tem ideia Quem que escuta a programação da rádio É a proporção da audiência que vocês têm, cara Parabéns mesmo Tá maluco Mas não é sobre rádio no metrô Hoje é sobre Tiago Mali E aí começou, então, muito cedo Muito cedo Percussão Nos meados de 97 Tocando percussão Tudo em Guarulhos Tudo em Guarulhos A gente tinha grupos de vila, assim Aqueles grupos de amigos Começamos tocando em escola Aniversários Barzinhos, né? Aí eu falei Meu, eu quero estudar o cavaquinho Comecei a estudar cavaquinho Toquei muito tempo Toquei muito tempo fazendo banda Para vários grupos Várias bandas em Guarulhos Né? Decidi estudar saxofone E foi onde eu conheci esse mestre aqui Que me incentivou a cantar Até hoje eu estou cantando graças a esse cara Sério? Ele é o culpado Que viu cantando e falou Cara, continua Me incentiva até hoje Hoje somos velhos amigos aí Meu sócio Meu produtor Ele não queria cantar Ele não queria cantar Eu queria cantar Que eu tinha muita vergonha Ô Zé Eu tinha vergonha na escola De falar Presente, professora Eu tinha vergonha, cara Sério, cara? E hoje eu sou um cara sem vergonha Que demais, cara Que demais No bom sentido No bom sentido E mandar um grande beijo aí Para o pessoal que está ligado com a gente Na programação Mandar um Falar ali para a Aline Aline vem para o Instagram Se está com problema lá no site Ou no Instagram Ou também pode curtir a gente Através do aplicativo Propriamente da Rádio Novo Metrô Ou também Através do Rádios Net Lembrando que devido Mali Essa O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul É importante dizer isso Não dá nem Um quilômetro de distância daqui Estava tudo abaixo d'água Um quilômetro para trás Que é onde vocês estão, né? Então eles estão trocando Todo o cabeamento Tudo Tudo que ficou embaixo d'água, inclusive, né? Então O sinal de fato aqui De internet De repente Eu acho que pela instabilidade Que estão trocando tudo Que é cabos A gente sempre pede desculpas Mas é uma coisa que De força Motivo de força maior A gente não consegue Então é sempre importante Buscar outros lugares Outros canais Mais que deixe que fique conosco E curtir na programação Porque tem diversas formas, né? De ouvir Exatamente E eu queria que tu trouxesse de novo Então Coringa Eu queria saber Mali Tá aqui uma coisa, velho A gente Tocar um tantã Pegar um reco Saca? E outra coisa, mano É tu vindo pra frente E essa mudança Eu sei que o Coringa te influenciou Mas como é que foi Essa mudança pra ti? Começou assim, Zé É... Tive uma filha Cinco anos atrás Chamada Sofia Que eu quero até Mandar um beijo pra ela Daqui a pouquinho Eu vou cantar a música pra ela Eu fiz uma música Em homenagem a ela E eu queria fazer Essa música Deixar só registrado Tal Onde ela crescer Falar Ah, meu pai fez uma música Pra mim E tal Só que Tomou uma proporção Tão grande Que o pessoal ouviu O pessoal falou Meu Ficou muito linda Continua cantando Os produtores Os compositores O pessoal de estúdio Os músicos Falam Meu, você canta bem Começaram a incentivar Eu falei Será, será, será Aí comecei a Levar o negócio a sério Passei pra linha de frente Perdi a vergonha Comecei a estudar Estou estudando até hoje Tudo devido A filha, mano Graças a minha filha Eu digo que ela É meio talismã É meio minha joia Assim, se não fosse ela Nada disso Eu acho que teria acontecido Eu não estaria aqui Cantando hoje Em Porto Alegre Olha que honra, gente Graças a Deus Eu sou muito feliz Começou assim, cara Graças a essa música Caramba E sai ela Aproveitar pra Sai, opa Vamos lá Vamos tentar fazer Essa música Chama-se Sofia Tá, mas isso Tava programado? Você sabe que comigo É tudo no improviso, Mali Tava programado? Não tava? Tava programado, sim Mas assim, essa música Não pode faltar num show Independente O nome dela é Sofia Mas eu ofereço pra todo mundo Que você que é pai Você que é mãe Ofereça essa música Pro seu filho, tá bom? Canta como se estivesse Cantando pro seu filho Tá bom? Uma música Em homenagem aos filhos Chama-se Sofia Mas em homenagem aos filhos Tá bom? Começou tudo A partir dessa música aqui Vou cantar pra vocês Aqui agora Sofia, te amo, filha Com muita alegria Veio aqui cantar Seu nome é Sofia Veio a todos alegrar Uma pequena princesinha Veio nos iluminar Uma joia rara, uma estrelinha Não vejo a hora de você chegar A barriguinha da mamãe Não para de crescer Em contagem regressiva Esperando você nascer E na hora que você chegar Estaremos prontos pra te amar Foi papai do céu Que te trouxe pra nós Anjo mais fiel Que habita entre nós Foi papai do céu Que te trouxe pra nós Que te trouxe pra nós Anjo mais fiel Que habita entre nós Com muita alegria Venho aqui cantar Seu nome é Sofia Veio a todos alegrar Uma pequena princesinha Uma pequena princesinha Veio nos iluminar Uma joia rara, uma estrelinha Não vejo a hora de você chegar Alô, nova metrô A barriguinha da mamãe Não para de crescer Em contagem regressiva Esperando você nascer E na hora que você chegar Estaremos prontos pra te amar Foi papai do céu Foi papai do céu Que te trouxe pra nós Anjo mais fiel Que habita entre nós Foi papai do céu Que te trouxe pra nós Anjo mais fiel Que habita entre nós Essa é a música Sofia O que eu fiz pra minha filha Eu ofereço pra todos os pais Todas as mães que tem um filho Essa música é pra vocês Caramba, mano Todo o estudo começou Nossa senhora Que peso, mano Pô, eu sou filho de Sou pai de menina também Me deu uma vontade De chorar absurda, mano Essa música também Eu me seguro Pra não chorar Que loucura, velho Que coisa linda Obrigado, cara Que coisa linda E essa composição Tu fez Quando ela tava no forninho A minha esposa Tava barrigudinha Parecia que tinha engolido Uma melancia Tava assim, ó Parecia que explodia Que coisa linda Essa música, mano Parecia que explodia A barriga, cara Tava grande Falei, gente Essa barriga não é normal, não Eu pensava até que era gêmeos Aí falei, cara Essa barriga merece uma música Aí eu fui e fiz E o que que fez esses arranjos? Tudo, tudo? Os arranjos foi do Ozi E seu também, né Maestro Algumas coisas Ozi e Coringa Caramba, cara Parece uma oração, mano Queria mandar um abraço Pro Ozi Pro Joel Pessoal que tá em São Paulo A Rose Pessoal da equipe Que tá Mandando um salve Na live aí Mandar um grande abraço Pra esse pessoal aí Porque ninguém faz nada Nesse mundo sozinho Nem nada é possível, né E dentro dessa parada Ali naquela Na tua região Ali de Guarulhos Quem mais assim De gente grande ali Que tem assim Além de Thiago Mali Que já é gigante Lá em Guarulhos Quem mais que tem ali perto Ali pra situar Que troca uma ideia Porque diferentemente De nós aqui Desculpa te cortar, Thiago É que pra nós Como não é algo palpável Diferentemente de São Paulo E Rio de Janeiro O cara tá cabelo Ah, ali, ali Tá ali o pessoal Do turma do pagode Aí dá pra Ah, tá ali Tem um fulano Em São Paulo rola muito isso Por mais que seja gigante Aqui nós A gente não tem Tanto acesso a vocês Quem é que também É queria de lá Da tua quebrada Tem um grupo Amigos da gente Assim Que tão despontando agora Tão começando a ganhar Um espaço legal Que eu curto Admiro muito o trabalho Que é o grupo Rizueto Lá de Guarulhos Rizueto Parceraços nossos Da Rádio Novo Metrô Tem o Flavinho São, pessoal aí De Guarulhos também Que eu curto bastante Que legal, cara Tem bastante gente Júnior Hernandes Meu parceiro Tem bastante gente boa lá Viu, o Zé Guarulhos, cara E nós estamos aqui Com o nosso querido Parceiro Tiago Mali Trazendo Vai estar, inclusive É importante dizer isso Alô, contratantes Alô, pessoal Que estiver ligado com a gente Na programação Tiago Mali Que está aí até domingo Mandar um abraço também Pra Estamos ligados Aqui na Nova Metrô Manda beijos Pra Pra nós Vini Franco E Daniele Santos Ligado com a gente Na programação Mandar um beijo aí Pra Vini Franco E Daniele Santos Manda pra elas Vini Franco E Daniele Santos Um beijo Tá aí A nossa querida Amiga Daipetri Que está lá Em Caxias do Sul Pediu pra eu mandar Um beijo babado Na bochecha esquerda dela E mandando um beijo Pra ti também E está aí ligado com a gente Beijo Daipetri E deixa eu ver quem mais Está ligado Porque hoje é dia De a gente enaltecer Esse cara Leozinho Do grupo Que Delícia Que está aqui Ligado com a gente Queria mandar um abraço Pra todos os grupos De Porto Alegre Região Todos os grupos Do Sul Grupo de Pagode Que fortalece O nosso movimento Cantores Cantoras Beijo Abraço Muita gente Ligado com a gente Aqui na programação Da rádio Cara E voltando novamente Pra Rio de Janeiro Marcinha Viana Toda O que eu digo Que a gente acaba É um ecossistema Da rádio Que vai pra tudo Com telada A gente não sabe Pra onde Rezendo Luquinhas E muita gente Ligado conosco Na programação Neste momento Agora são 17 horas E 41 minutos Estamos falando Então do cantor Tiago Mali Que é um operário Dá pra dizer Que tipo a outra Entrevista que eu fiz Aqui com o meu Querido parceiro Tiago Matias André Matias O André Matias Que esteve aqui No estúdio Da rádio do metrô Também O Mali Que inclusive Era de percussão Veio pra frente Estudou E eu acredito Mali Que eu queria Que tu trouxesse Pra nós Que por mais Aqui no Rio Grande do Sul Já é difícil Sabe Eu sempre costumo dizer Isso nas minhas entrevistas Que já é difícil A gente conseguir viver Da parada Sabe Cara Eu super Ainda bem que eu tenho A minha outra profissão E eu sou só desse lado Aqui da comunicação Não sou desse lado Que se eu fosse desse lado Mano eu já tinha surtado Já sabe E aqui já é difícil E eu imagino Que São Paulo São Paulo A gente tem Não sei se tu sabe disso A gente cria de fora A gente sempre fala Que São Paulo É a terra Das oportunidades Mas infelizmente A gente sabe Que até pra te conseguir Pegar uma oportunidade Lá O cara tem que parir Uma bigode E quando tu te viu A frente Com a marca Com o selo Tiago Sopa Comendo pelas beiradinhas Cara eu odeio sopa Juro por Deus Eu também não gosto Eu odeio sopa Eu não gosto Um angu É um anguzinho É que nem comer um angu A gente comendo pelas beiradinhas E graças a Deus Vamos conquistando Nosso espaço devagarinho Essa música Eu fiquei sabendo Que tá sendo Uma das mais tocadas Aqui na nova metrô Dá um grito É quem tá feliz Fiquei muito feliz Com isso também Sabe E assim Vamos ganhando espaço Devagarinho Com muita humildade Respeitando todo mundo Sem pisar em ninguém É cara Só mostrando o nosso trabalho mesmo Só isso que a gente quer fazer Sabe o que eu sempre digo Tiago Que tipo Cara O dia Que o segmento Os caras entenderem O que que representa A gente coloca O Zeca Pagodinho Ou o Tiago Mali Na presidência da república O dia que o pessoal Compreender O tamanho O poder Que a gente tem Perante Ao mundo A questão de samba E pagode Lamentavelmente É triste Mas é a realidade É egos A gente trabalha com egos Com seres humanos Lamentavelmente É isso 17 horas e 43 minutos E trazendo E quanto tempo já tá Quanto tempo já de carreira Solo Carreira solo Tenho a idade Do tempo da minha filha Cinco anos Ela tem cinco Ela regula com a minha Esse ano ela fez seis Não Ano que vem ela faz seis Ela recém fez cinco Recém ela fez cinco E dentro dessa parada Também Teve uma música Que tocou na programação Da rádio de nove metros Que eu queria Que tu falasse mais sobre ela Antes da gente cantar Foi a primeira de trabalho Foi a primeira Foi o carro chefe Foi o segundo filho Foi o segundo filho Produção Arranjos e regências Do maestro Coringa Composição dele também Sério? Sério É dele o filho É dele e do Ozi Nós três Parceria A música na época Tocou em várias rádios Do país Foi considerado um hit Do final de semana Chama-se final de semana A música Fala do que o brasileiro Mais gosta de fazer Que é futebol Carninha assada Tomar uma gelada Tem coisa melhor? Me responda Cara, melhor que isso Só comer É só dormir Melhor que isso Só dormir E hoje é sexta-feira A gente tomou uma geladinha Boa, boa, boa Boa, boa Aventar o friozinho Fazer um churrasco Os gaúchos são bons De churrasco aqui Rapaz Lá em Guarulhos É na grelha? É na grelha Não, mano No tijolinho baiano Nós fazemos de qualquer jeito Não, na grelha não Cara, tem que ser no espeto No espeto? Tem que ser no espeto Tem que ser no espeto Não adianta A gente faz na grelha Não adianta Sabe que pegando uma resinha Dessa antes de tu cantar Essa música Eu me lembro que eu tava Tava eu Eu, Júnior Belo Maurício Vibra E Leandro Brito Nós fomos pro Rio de Janeiro Na gravação do DVD Do Grupo 100% E nós ficamos numa comunidade Lá no Rio de Janeiro E, cara Pô, eu sou churrasqueiro, né Não sou aquele Mas, enfim E aí, tipo Teve um dia que eu saí O Brito Acho que o pessoal Tava todo mundo dormindo Eu saí pra rua Pra fazer Conhecer ali o bairro E, cara Tinha gente fazendo Churrasco Na grelha E aí, pegando Aqui a gente chama de guisado Acho que lá pra vocês Acho que é carne moída E os caras fazendo Um almôndega Sabe? Borpeta Sei lá o que E eu falei Mano, o que que é isso, cara? Nossa, que churrasco? Eu falei Não 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 faz assim não, cara Não faz assim não, cara Quase enfartei, velho Assim não é churrasco, não Não, cara Não, não, não Qual o nome que eles usam lá, maestro? Não, essa carne moída que eles Eu esqueci o nome agora Sei lá, cara Foi uma grecia Boi ralado Eu chamo de boi ralado aqui, cara Não, tem outro nome que eles usam Que eu não tô me recordando agora Dali foi pior que passar pimenta nos meus olhos, velho Foi horrível Foi horrível É Foi horrível Até o final da rejeição Foi um gaúcho Ver uma coisa dessa é complicado Não, não, é complicado Mas vamos com essa música Esse filho Que foi a maneira que a gente conseguiu Conectar Tiago Mali com a rádio de Nova Metrô E principalmente comigo Vamos relembrar Vamos relembrar Que tá o final de semana chegando Cestou E tomar aquela geladinha Comer aquela carninha assada Eu vi na Nova Metrô Com certeza o Tiago Mali Alô, Kleber Moura Rádio Conceito Ligadinha também com a gente na programação É assim, tô assim Quando acordei naquele dia De repente algo em mim aconteceu Com certeza o Tiago Mali com o Tiago Mali com o Tiago Mali com a rádio de Nova Metrô O meu coração Final de semana futebol Pagode, Pagode Mali com o Tiago 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 Mali com o Curtindo o seu humano eu quero ouvir vocês na palma da mão Quando acordei naquele dia de repente algo em mim aconteceu Com vontade de contisso a comemorar o meu ser humano Quero ficar Junto com o meu povo eu vou descendo a ladeira Tocando energia pra vida ficar legal Com muita fé em Deus eu vou pedindo proteção Pra tudo que é de bom na vida eu vou abrir o meu coração Final de semana, final de semana futebol Pagode uma gelada muito só Uma caneta brasa com a rapaziada só pra resenhar A vida na quebrada é bom demais O clima já virou azaração Curtindo o seu humano eu quero ouvir vocês na palma da mão Bolte no seu humano eu quero ouvir vocês na palma da mão Bolte no seu humano eu quero ouvir vocês na palma da mão Saxofone O melhor do Brasil Coringa Final de semana Futebol Aquela geladinha Aquela carinha assada O fim da nova metrô Não tem coisa melhor Que delícia, cara! Mandando um grande abraço pra todo mundo Principalmente aqui com um grande cantor Inclusive, compositor, cantor Pedro Mendes, cara Pedro Mendes Se você não conhece, isso aqui é uma lenda Uma lenda ligada com a gente na programação Mandar um grande beijo também pra outro cantor e compositor pesado Chamado O Civil O Civil O Civil também tá ligado com a gente na programação E tantos outros Estamos aqui com esse querido cantor Chamado Tiago Mali Já procurem nas redes sociais Diretamente de São Paulo, Guarulhos Para o mundo Vindo conhecer a terrinha Fico até com dó dele Que ele veio no ano Período pior do ano Com frio absurdo, cara Os caras tão olhando pro meu pé Fala que pé gordo Você tá com o pé inchado Eu tô com duas meias, rapaz Porque o frio tá grande aqui O negócio tá feio Aí, hoje tá de boa, cantor Hoje tá de boa, de verdade Você é louco, eu não quero quando tiver ruim, não Meu, já teve quatro Sinal de semana foi quatro graus Só por Deus Mas enfim Agora são 17 horas e 51 minutos Eu fiquei extremamente Curioso, cara E com uma vontade absurda de ir no pagode Como é que é o pagode do Mali, cara? O pagode do Mali é a alegria do começo ao fim Quem quiser acompanhar É só me seguir nas redes sociais No Instagram Tem bastante imagens Bastante vídeos lá dos shows da gente Mas é assim O pessoal não fica parado Animação, alegria A gente trata todo mundo como se fosse Eu trato todo mundo como se fosse meu filho, sabe? O maior carinho do mundo Respeito E a gente tenta levar a alegria Ao coração das pessoas através da música, né? Isso que é o mais importante Às vezes as pessoas saem de casa triste, estressada E a minha mensagem é Transmitir a alegria através da música Essa é a ideia Que lindo, cara Que lindo demais Não tem, cara Não tem como a pessoa ficar depressiva do teu lado, né, cara? Ouvindo Já procura nas redes sociais Você vai entender, cara Eu sou pura resenha, cara Esse aqui Só dá risada o dia todo comigo Que eu só falo besteira Eu falei que a gente desceu do aeroporto hoje Era a dupla sacane-sacane Tava indo pra Goiânia E tava todo mundo acreditando Eu saquei do violão E comecei Nessa longa estrada E o pessoal comprou a ideia Falou Meu, vocês são dupla sertaneja mesmo? Não sei o que Sério? Aqui no aeroporto? Aqui no aeroporto de Canoas? Não, em Campinas Ah, em Campinas Eu sou isso aí Brincadeira Alegria O tempo todo Que demais E aproveitando esse momento O Coringa já tinha vindo pro Porto Alegal, obviamente, né? Ah, claro Coringa, tu chegou a levar ele pra... Quantas vezes? No mínimo? Muitas vezes Havia umas... Pelo menos umas 15 vezes Mas 15 vezes Coringa, tu chegou a levar já o Mali pra comer um cacetinho? Conversa é essa, rapaz? Eu tenho uma churrascaria muito boa aqui Churrascaria? Eu tô... Tem? Eu tô... Eu engordei uns 20 quilos até agora Tô pesado aqui Tem bem próximo aqui da rádio, não? De verdade Eu e o Júnior já foi ali Mas cacetinho não comeu ainda Tá aí negrinho Ele já comeu negrinho ali Que tem perto de onde ele tá Não comeu negrinho ainda, tá? Que conversa é essa, Zé? Cacetinho tu não comeu ainda, Mali? Não, eu tô fora desse cacetinho aí do sul, rapaz Mas é bom, sabe por quê? Tu vai ficar aqui até domingo, tá? Eu sou corintiano, rapaz Mas tu vai ficar aqui até domingo, Mali? Não, não tem essa não Aí tipo, porra Vai ter uns eventinhos pra te fazer aí São Paulino Você podia falar desse negócio Dessa cacetinha aí Mas aqui é... Calma, porra Aqui é Coríntia, rapaz Confia em mim, pô Aí vai o Seleção do Chupim, tá? O Seleção do Chupim tá aqui na live Aqui junto com a gente Mandar um beijo pra eles Aí esses caras vão te levar Tu vai tocar em evento, né? Já tá fazendo aí umas programação Bom, meu Tem uma hora que o cara chega em casa cansado O que mais esse cara o cara quer? Quer comer um cacetinho Depois cansado de evento Até domingo vai ter que ser obrigado, mano Mas não tinha outro nome pra pôr nesse negócio aí, não, véi? Cacetinho Cacetinho, cara Fala pra eles aí, gurizada O Joel Marcos Pinto Não sei se tu conhece Falou, Joel Faz parte da equipe, Joel Beijo no seu coração, Joel Joel tá convidado pra vir Quando sua aqui, cara Não, mas tem gente que chega já no aeroporto Eu acho que vai gostar, o Joel Meu, o pessoal chega no aeroporto Aí já fala, meu Vem um cacetinho pra comer aí, cara Só pra matar a fome, cara, né? Vai saber É só resenha Vocês aqui Vocês querem de brincadeira Mas enfim, cara Dezessete horas e cinquenta e cinco minutos Trazendo novamente aqui, panando aqui, ó Comer a cacetinha aí, ó Bora comer a cacetinha Olha aí, ó Seleção do Chupim Tá falando aí também Seleção do Chupim É uma roda de samba É resenha que tem Vai estar, inclusive, aqui na rádio Seleção do Chupim Grande abraço pra vocês, meus irmãos É, aí, ó Seleção do Chupim Vai fazer um Tem roda de samba Provavelmente no final de semana Já vai contatar vocês Que semana que vem eles estão aqui na rádio Com certeza Provavelmente vai tocar aí com os guri Só chamar que a gente vem E os guri, não E os guri vão te levar até domingo Seleção do Chupim Vocês não ficam responsáveis aí Pra fazer o Thiago Mali Se sentir em casa Né Curtir um pagodinho E depois E comer um cacetinho Até, rimou? Eu posso curtir o pagode Posso fazer show Mas esse negócio de comer cacetinha Tu vai gostar Fora, rapaz Confia Confia que tu vai gostar Mas voltando novamente aí Pro que é mais importante Trouxemos aí, então A... Cara, essa música Eu acho linda demais Essa música que veio A partir da... Na rádio 2019 Cara, ela é uma vibe Não que dá um grito aí Quem tá feliz não seja Mas eu não sei se é Porque foi o que nos conectou Essa é a palavra, tá ligado? Eu tenho uma parada, Mali Que eu digo sempre que... Como eu não sou músico, cara Eu sou da comunicação E antes de qualquer coisa Eu sou pai A música de vocês pra mim É como simplesmente Tu pegasse a tua filha Colocasse no Guarulhos Chegasse aqui no aeroporto Salgado Filho Eu fosse lá Pegasse ela E tu não viesse junto, mano E aí eu pergunto pra ti Mali, como é que eu faço pra... Mano, eu não sei te ver Que eu confio em ti Isso pra mim é a música de vocês Só pra vocês entenderem O respeito que eu tenho E é uma responsabilidade absurda E eu sempre ouço em casa, sabe? Eu sempre tenho esse cuidado Assim, de ouvir De conhecer Conhecer o artista Tem, obviamente Que tem alguns que eu conecto Outros não De conectar mesmo De coração De amar Ou de virar Parceiro comercial Mas contigo eu tive isso E essa música Ela tem uma vibe Muito massa, cara Obrigado mesmo A música Ela tem esse poder De entrar no coração Das pessoas Independente de se você Seja um médico Um doutor Um mecânico Um radialista Se o cara gostar da música Ele vai sentir no coração Pô, essa música é porra Você se arrepia É uma coisa que não dá pra explicar, né, cara? Não tem, cara Não tem explicação Não tem explicação E me conectou a ti, cara Nunca vou esquecer disso Obrigado E aí depois veio, então, essa Essa música Dá um grito Quem tá feliz Que já tem, inclusive, aqui A família Parabéns a todos da rádio Família Bertinelli Com dois L's Tiago e Coringa Que dupla Claudio Bertinelli Grande abraço, meu irmão A música é minha Do Claudio Bertinelli E do Zé Ossanti Dá um grito aqui Que tá feliz Minha, do Claudio Bertinelli E o Zé Ossanti Mandar um grande abraço pra ele Tá aí Coringa gênio É o Coringa Provavelmente os gritos Não vão mais embora Que depois que comer a cacetinha Já era O Tiago Mário Da querida mais esticada aqui Eu não sei se eles voltam Viu, Bertinelli? Tô fora desse cacetinha Isso aí, mano Mas aí, cara Veio, então, essa música Dá um grito O que que veio na tua cabeça? Porque eu lembro Que a gente trocou essa ideia E eu acho importante Trazer isso, né? Pra nós aqui Como é que surgiu Dá um grito Quem tá feliz No teu repertório? Eu queria fazer uma música Interagindo com o público E já começando Direto do refrão, cara Eu falei Cara, que tal Pedir pro público Dar um grito E aí foi surgindo Dá um grito aí Quem tá feliz Vou perguntar pro pessoal Se eles estão felizes Pra eles derem um grito Aí já comecei a escrever Dá um grito aí Quem tá feliz Aí já veio uma ideia de balada De bebida De narguile Que a juventude Tá em alta Mano, é o que tem nos pacotes Hoje em dia É narguile É chandon O chandon é mais difícil Mas tem Um whisky Eu falei Cara, eu vou juntar A ideia da interação Com o público De dar um grito E balada A ideia é essa Juntei Passei a ideia Pro Claudio E o Oziel E a gente desenvolvemos A música junto Foi assim Em coisa de Dois, três dias A música tava pronta Aí quem produziu ela Foi o Ronaldo Marques Não foi o Coringa Por questões Acho que você tava doente Na época, né Tava doente Não pôde produzir Ronaldo Marques produziu A gente também teve a intenção De unir o pessoal do trap Do funk Pode ver que ela tem Umas batidas no começo Com o nosso swing Com a nossa levada E aí surgiu Dar um grito Aí quem tá feliz Foi a ideia mais ou menos assim Cara, e é uma ideia genial Amali Porque, cara Eu costumo dizer Eu não saio muito pra noite Sabe Mas dentro do possível Eu tenho que estar E essa é a realidade Eu sempre falo pro pessoal Mais precisamente Aqui no Sul Que quem mais tá consumindo O pagode, cara É uma rapaziada Uma gurizada pra nós Pra vocês devem ser rapaziada Dos vinte e quatro Pra cima Sabe? Mas o que domina É dos vinte Até os vinte e oito Trinta É essa galera Que consome o pagode Aqui no Sul Onde que tem essa questão Do narguile Eu confesso pra ti Que parece uma sessão De um banda Que eu vou lá Que é um fumacê do caramba Que eu quero girar junto Pra pegar um axé Então procuro já não ir muito Porque eu já sou mais velhinho Mas é o fumacê Da narguile Que tem Eu não tô julgando Mas tem aquele O fumacê E realmente tem a função Do 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 Porque de vez em quando Os guris penduram Até a pensão alimentícia Pra poder ostentar Nas festas E cara Essa foi uma preocupação tua Em trazer Porque tu tá fazendo Uma linguagem Tu traz os nego velho Tipo eu Que tenho 42 anos Já sou avô E essa foi tua preocupação Pegar esses novinhos E trazer esse público Jovem O público De um jovem A mais tempo Misturando inclusive Com o trap Foi essa a genialidade Da música toda Foi essa a ideia E ainda teve a participação Tem um feat Essa música Com o Dado Sou Ex-Adriano e Rapaziada Ele fez uma parte Do rap também Tem rap também No meio da música Tem um rap também No clipe É O Dado Sou Dado Sou Um abraço Um beijo Participou brilhantemente Comigo cantando Fazendo essa parte Do rap comigo E foi isso mesmo De fato era isso Juntar Esses dois públicos Juntar as tribos Da antiga Da juventude E é isso E tá rolando legal A música Tá com dois meses Que a gente lançamos O clipe no Youtube Tá com Quase acho que Quinze mil visualizações No pelo No orgânico No pelo No pelo No pelo Isso aí E no Tik Tok Como é que tá Essa questão do Tik Tok Lá com essa música O Tik Tok Tem uma dancinha lá Que tá Tá indo Devagarinho Tá indo Tá chegando A 40 mil visualizações No Tik Tok Também Tem um coreógrafo Que fez a dancinha lá E o pessoal Tá mandando vídeo A gente até Fazer uma campanha Aqui Vamos até falar Era pro Sarará Tá aqui fazendo a dancinha Não deu Sarará Fala nisso É o Sarará Ele é mascarado Tá ligado Não ele é mascarado Ele só vem Quando o Júnior Tá na frente do microfone Quando o Júnior Vai acontecer Eu trouxe uma sainha Pra ele dançar aqui Vai acontecer Brincadeira Vai acontecer Eu quero ver o Sarará Pra dar um abraço nele Conhecer ele pessoalmente Que meu A gente Mesmo distante Eu sinto como se fosse Uma família Pra mim Sabe Diariamente A gente tá acompanhando O trabalho de vocês Viu a dificuldade Que vocês passaram E a gente Pega esse vínculo Essa conexão Que é bacana Né cara Quando você me viu ali Eu quase chorei Você me levantou Eu quase bati a cabeça No teto Acontece Eu esqueço Eu esqueço Do meu tamanho Coriga deve passar Por isso também A gente esquece O tamanho que tem Parecia um amigo Que não se via Há mais de 30 anos Isso é isso É legal Isso é gratificante Não tem palavra Não tem preço Que pague isso Não Tá maluco Cara Tá maluco E aí então Vem essa música Eu queria que tu trouxesse Ela novamente Porque Aproveitar que tá o Martinelli Aqui junto com a gente Aqui curtindo a programação Pode ser Bertinelli Claudio Bertinelli Bertinelli Bairro falando Martinelli Perdão 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 Família Bertinelli Tá aí ligado com a gente Composição Claudio Bertinelli Osiel Sante E Thiago Mali Olha o Sérgio Estúdio aí Produzido no SP Áudio Do Sérginho Produção do Ronaldo Marques Dá um grito aí Quem tá feliz Hey Dá um grito aí Quem quer beber Agora uma serva gelada Um uísque xandom Acendo meu narga É tudo de bom Dá um grito aí Quem tá feliz Hey Dá um grito aí Quem quer beber Agora uma serva gelada Um uísque xandom Acendo meu narga É tudo de bom Hoje eu não tô afim de fazer nada Vou tomar minha gelada Vou curtir um dia de sol Vou passar a noite na gandaia Mesmo que a chuva caia Eu me seco em seu lençol Hoje eu quero repetir a cena Do batuque do poema Vou solar meu violão Hoje eu fecho a porta Dá pra tristeza Aqui só rola alegria Aqui só rola diversão Dá um grito aí Quem tá feliz Hey Dá um grito aí Quem quer beber Agora uma serva gelada Uma serva gelada Um uísque xandom Acendo meu narga É tudo de bom Dá um grito aí Quem tá feliz É um grito aí Quem quer beber Agora uma serva gelada Um uísque xandom Acendo meu narga É tudo de bom Eu tô aqui na nova metrô Eu tô aqui na nova metrô Dá um grito aí Quem tá feliz Que coisa linda Tá aí De Guarulhos para o mundo Meu parceiro, meu irmão Tiago Mali Tá aí Olha aí O Bertinelli Agora fiquei com uma dívida moral Com ele aqui De falar o nome errado Cara, eu tenho pavor Porque meu nome é José Carlos Eu tenho pavor Porque eu me chamo de Luiz Carlos Roberto Carlos Qualquer coisa Menos o meu nome, cara Pois é O Bertinelli Falando rapidamente Pra quem não conhece Ele é um vital de um compositor Tem mais de 4 mil canções Mentira? É Aquele desenho Ela também canta antes de te amar Tiagão Mas essa Ele quer quebrar com todo mundo, né? Geralmente quem faz isso sou eu Já gostei dele, cara Eu gostei dele Gostei Nunca te vi Ele sempre te amei E te amei já Bertinelli Quebrou a firma Ele vai ficar aqui até domingo Até domingo Daqui a pouco ele faz Inclusive aqui pelos cartões postais Que nós temos do Rio Grande do Sul De Porto Alegre, né? Não te preocupa que vai rolar Vai acontecer Mandar um grande beijo Pra todo mundo que tá ligado aí com a gente Na programação da Rádio Metrô E hoje, cara Dia especial Dia de enaltecer Dia de De trazer Samba Gaúcho Dia de trazer os nossos amigos de São Paulo Que estão ligados Que estão aqui hoje Aqui em Porto Alegre E Mali Tirando agora essa música O que vai vir pro final do ano agora? O que tu tá planejando, cara? O que tu tá prospectando com esses gêneros Que tu tem na tua volta? Estávamos conversando até no avião Vindo pra cá, né? Tem música nova Estamos idealizando também Gravação de um De um audiovisual Mas A princípio Seria mesmo um single novo aí Um single novo É, uma música nova De você Essa trinca Diferente Talvez sim Talvez não Estamos ouvindo música de compositores Consagrados já também Não tem essa Porque eu sou compositor Porque ele é Porque o outro é Que tem que ser a minha música Porque tem que ser a dele Não A gente A música sendo boa A gente coloca A gente seleciona O maior carinho do mundo, né? Que é o nosso trabalho Que tá na rua aí, né? Tem pouco É, cara E sabe que Eu tava trocando uma ideia Com o Indinho, cara O Indinho do 22 Minutos Que inclusive Ele tá cariúcho Tá morando aqui Inclusive aqui perto da rádio Aqui que ele tá morando E tá em Porto Alegre Ele tava Não, acho que ele tá voltando No final de semana Amanhã acho que ele já tem show E ele tava falando sobre isso, cara E eu queria conversar com vocês Sobre uma parada genial Que o Júnior Tava aqui semana passada Que viajei Que o Júnior falou, cara Numa parada Na questão do meio artístico Onde O Júnior foi muito Sagaz numa pergunta Que a gente tava conversando Falando que hoje em dia, cara Tá todo mundo vivendo No 1,5 Do WhatsApp Por que que eu digo isso, né Porque lança uma música Depois já tem que lançar outra coisa Então E zaza E vai indo Vai indo Só que isso Vou te confessar Que pra mim Me causa um Um sério problema Eu já sou velhinho Então ataca a minha labirintite Porque não dá tempo De eu consumir Dá um tempo E tipo O jeito que tá o mercado Não dá tempo De eu conseguir assim Absorver Dar um grito Em quem tá feliz Porque eu já tenho que lançar Mais alguma coisa Que o mercado E aí o Indin, cara Trocando uma ideia com ele Ele falou Meu, eu vou Não vou seguir essa linha Eu vou parar Vou respirar Vou trabalhar O meu DVD Vou fazer isso E como é que é Pro Tiago Mali Nessa questão É bem complicado Isso da Zé Porque depois que veio A internet Facilitou muita coisa Mas também Esse lado que você falou É muito importante Os artistas grandes Os caras tão lançando Duas músicas Em um mês Em 45 dias Cara E a gente que vem Começando Começando entre aspas A gente vem Uma carreira Tentando consolidar Uma carreira De baixo Sem recurso Sem nada É difícil de acompanhar Não tem como É, o Júnior tá falando aqui O Júnior tá na live Que tem uns que não tá Nem no 1,5 Tá no 2,0 já É, não tem condições A gente Se ouve uma música Hoje na rádio Ou na internet É que uma semana Doze Já tem outra nova Sabe Não tem como acompanhar Não É A pegada tá muito Mudou as coisas demais Quando era o CD Não era assim Não era O maestro Pode até falar melhor Que eu Assim Pela vivência Que ele tem Pela experiência Que ele tem Que as coisas Eram totalmente diferentes Você gravava um disco De 12 De 14 faixas E trabalhava-se o que? Uma faixa Durante 6 meses 4 meses E olha lá Mais ou menos É, mais ou menos O artista Gravava um disco Trabalhava o ano inteiro O que ele disse Dava por um ano E dependendo Se fosse muito bom E é mais É quase dois anos Eu acho um disco É porque A coisa virou Muita A velocidade Da internet De tudo Virou linha de produção Linha de produção Cara, boa Ela não é hype Cara Eu não vejo A música como hype Ah, vou aproveitar Esse momento É, não É A música Ela tem que Ela tem que Não tem que ter Praço de validade Né Ela tem que ter Tem que ser Música boa Tem que ter emoção Tem que ter mais alma E a música boa É eterna Não tem essa A música Quando é boa Ela é pra sempre É pra sempre Você não enjoa dela Não tem jeito Então Pro último semestre agora Então vem mais uma Tem música nova aí Mas vamos trabalhar Olha, como é que tá Como é que tá a questão Do dar um grito Que tá feliz São Paulo Aqui Aqui já deu pra ver Que o pessoal consome E como é que tá Pra São Paulo Lá em Guarulhos São Paulo Estamos tentando entrar Nas rádios grandes Lá, né Estamos devagarinho Que nem eu te falei Comendo Comendo, não é A sopa É o angu O angu Pelas beiradinhas Devagarinho Ah, a sopa não dá Mano, a sopa é de coisa De gente fit Eu sou maloqueira Buscando um investimento Daqui Investimento dali Um parceiro E Tá acontecendo Devagarinho também Que legal Tem algumas festas Assim que Alguns DJs Amigos da gente Bota pra tocar E assim A música vai ganhando Rua, né Vai acontecendo Na rua Nas festas Nas periferias Enfim Nos lugares E sabe que Eu vou te falar Uma coisa agora Não querendo ser polêmico Mas já sendo polêmico Eu gosto Eu gosto de ser polêmico Tem que ser De vez em quando Acontece uma coisa Escrota também, né O cara tem que sair De Guarulhos Parar em Porto Alegre Tirar uma foto Com o Junior Belo Aparecer na rádio ao vivo Na live da Rádio Nove Metropos Os caras vão Ah, mas esse aí Não é um menino aquele Lá de Guarulhos O cara tá lá em Guarulhos Faz uma vida Espero Espero que de fato Assim Por mais que seja escroto Que aconteça isso Lá bastante agora Que ganhe mais rua, né Mas acontece A gente tava conversando Isso no hotel Muita gente vem de carona Cara Eu recebi tanta mensagem Hoje, mano Porque viram Que loucura, né Que eu ia estar na nova metrô Porque viram Então a gente tá conectado No mesmo assunto Exatamente É uma coisa interessante Tem gente que Tipo assim Que não fala com você Faz 20 anos Te manda Consegue seu número Do WhatsApp Manda uma mensagem Eu sempre torci Por você Mano O cara nunca te deu Me dá o nome dele Me dá nome Deixe pra mim Que eu gosto O cara nunca te deu Uma boa sorte Você lança música O cara nunca te fez Um comentário Sabe, cara Só perde isenção Nas festas Que o cara tá fazendo Que a porta é do cara A porta é do cara E os caras pedem isenção Exatamente Você tá no show O cara Arruma um VIP pra mim O cara não faz questão De te pagar um ingresso Pra prestigiar seu trabalho É Ser humano É complicado É, cara Mas assim São exceções Não são todos É, não são todos Mas é que tira energia Mas que espero de verdade Assim que essa música Por mais que eu saiba Que tipo Tem essa função Do 1,5 Tem Vocês são obrigados Porque vocês são escravos Cara Hoje em dia Lamentavelmente Vocês são escravos De tudo, né Tem que fechar aniversário Tem que ser promoter Tem que tá bonito Tem que tirar foto Tem que botar um press kit Tem que ter um audiovisual Tem que tá tocando A nova metrô Tem que fazer uma entrevista Com o brilho A música vem por último Mas tem tudo isso Primeiramente, né Mas que tu consiga Trabalhar bem essa música Essa música é muito bacana Ela é muito massa Obrigado E que renda O pessoal Que procurem mais Nas redes sociais Já procurem Cantor Tiago Mali Pessoal de São Paulo Não esperem seus artistas Assim como eu falo Aqui de Porto Alegre Não esperem que seus artistas Saiam da cidade de São Paulo Olha que loucura Era pro pessoal de São Paulo Pagar tua vinda Pra te vir aqui Pra Rádio 9 Metrô Sabe que é tipo O filho, cara Sabe Era pra eles pagarem Mas como não ocorre Dentro do normal Mandar um beijo Pro pessoal de São Paulo Mais precisamente Pro Guarulhos Olha aqui onde que tá A cria de Guarulhos Aqui ó Em Porto Alegre Na terrinha Tá passando frio Tá Mas né Tá aqui Curtindo aqui Com a gente Aqui E vai Mano Que reverbera Esse teu som Cara Que é demais Cara Sua vibe É massa demais Obrigado Queria mandar um abraço Pro Serginho Do SPL Mas vamos mandar de novo Serginho Obrigado Mais um que acreditou No meu trabalho E é exatamente isso Eu dou nomes aqui O Bertinelli falando Ah Bertinelli Tá junto aqui comigo Eu só vou ler as mensagens dele Que eu já gostei dele Já gostei dele Polêmico que nem eu E Quem faz Eu sei que eu novamente Falando sobre Sobre o Mali Quem são os parceiros do Mali Que merecem esse carinho Essa Que estão junto contigo Nessa pegada Que tá na hora De a gente enaltecer eles também Além do Coringa Coringa Sax Meu irmão Que me acredit Que acreditou sempre em mim Como é que surgiu Essa parceria Parceria Começou Fazendo aula de saxofone Com ele Comecei fazendo aula de saxofone Com ele Que nem eu te falei E aí Eu tive a ideia De gravar uma música Em homenagem pra minha filha Gravei com ele Lá Ele fez o O O O Solos de gaita E tal E aí A gente Pegou uma amizade E ele falou Meu não para de cantar Você tem talento demais Me incentivou Sabe Não só ele Como várias pessoas E aí Aqui estou eu Ah então Foi numa aula Então que rolou Essa parceria Além do Coringa Tem o Joe Styling Também que me veste Alô Joe Styling Diretamente Qual é o arroba dele Joe 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 Styling Que isso É Ele chama Carlos Mas o nome da marca Da roupa dele Joe Styling Joe Styling Mandar um grande abraço aí Abraço Joe Styling Ele que produziu E ele mandou roupa quente Pra ti Também pra cá Pra pro sul Ajudou Nessa roupinha Hoje eu tive Hoje ele não mandou Roupa quente não Eu tive que me lascar Eu estou aqui rapaz Só com isso Sou frio Mas eu te avisei Tu me perguntou Se estava frio Eu te falei mano Tá estranho Verdade Eu te avisei Mas eu tenho uma jaqueta Já já vou colocar Boa Dezoito horas e dezessete minutos Estamos aqui com o Malek O Malek O Malek tá tentando lembrar Aqui do pessoal Tudo aqui Que fazem parte dessa Deca Joe também Deca Joe Deca Joe Fez parte da Da trajetória Da minha trajetória Também me vestiu Por um tempo Infelizmente Deus Deus o levou Na pandemia Mas Sempre é bom falar Das pessoas que nos ajudam Demais Eu sou muito grato Na minha vida Em tudo As pessoas falam Nossa você Eu agradeço Cara Se for um cachorro Que tiver aqui Lambendo meu pé Eu vou agradecer a ele Por que ele tá ali Sabe Eu sou muito assim Cara Sou muito coração O que eu puder ajudar Eu ajudo mesmo De coração Que demais E parcerias E tudo mais Como é que o pessoal faz Agora que ele foi pro sul Eu vou ajudar Como é que o pessoal faz Pra propor parcerias Lá em Guarulhos E tudo mais Com essa empresa Tiago Mali Gente Quem quiser Me ajudar Fazer parcerias Entrar em contato Passa num telefone 11-9-6706-2061 Repetindo 11-9-6706-2061 Ou nas redes sociais Instagram Arroba Tiago com H Mali com dois L's E Y Instagram Arroba Tiago Mali Todas as informações Tá bom A gente entra em contato Bate um papo Faz uma reunião E o que tiver que ser A gente vai Vai bater o martelo Tamo aí pra somar junto Né E já seguir também Pro pessoal seguir Em todas as plataformas digitais Que é sempre muito importante Exatamente Todas as plataformas No Youtube também Arroba Tiago Mali Tiago sempre com H Mali sempre com dois L's E Y Né Facebook Instagram Tudo Tiago Mali com H Tiago com H Mali com dois L's E Y Mali é sobrenome? Mesmo é artístico? Como é que se malha, hein? Mali surgiu de Meu sobrenome é Lima Tiago Eu ia colocar Tiago Lima Mas É Entendi Já tinha cantores com esse nome, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei a sílaba e inverti Entendi Tiago Mali Aí inverti e ficou bacana Entendi, cara Ficou legal Então não adianta a gente chamar de Mali, cara O bom é chamar de Tiagão, então, né? A gente chamar de Tiagão Mali E aí a gente conseguiu, já graças a Deus Dar a entrada na No nome certinho Patentei o nome Que legal Já tá tudo certinho Tiago Mali Já estamos conseguindo Fazer os produtos da nossa marca Posteriormente vamos vender Bonezinho, camiseta, chaveiro Caneca Enfim Que a marca é Tiago Mali E por falar nisso tem o Estúdios Páudio SP Áudio SP Áudio É o Serginho que eu mandei o abraço agora Olha aí, ó Tá aí ligado aí com a gente na programação aí Onde eu gravo a maioria das minhas músicas Eu gravo tudo lá com ele lá Que legal Bom, a gente vai fazer o sorteio Eu acho interessante o seguinte, tá? A gente fazer o sorteio do boné Teu aqui Deixa eu botar um boné aqui O roxo ou o preto? Qual que você escolhe? Não, mano Eu não escolho nada Porque esses PO aí Eu deixo sempre pra vocês Que sobra depois Eu sempre pra mim Que vocês vão embora E aí quem fica É, mas eu Viu? Eu queria aquele dali Faz assim, ó Então eu deixo o BO todo pra ti Vou fazer assim O roxinho É pra mulherada E o pretinho É pra rapaziada Sai pra guriada E pra gurizada Tá, mas me diz uma coisa Tu trouxe mais ou só esses dois bonés? Trouxe mais Ah, tá Mais contos Não, não, não Que eu te digo isso Porque como vai surgir daqui a pouco Aí um evento De rua Eu ia falar que quem Te encontrasse na rua Aí sim Que estivesse te seguindo Nas redes sociais Que tu fizesse E aí um deixasse aqui conosco Entendeu? Mas se tem mais aí Aí fica tu por conta Mas como é que era Como é que era A mesma Que a gente ia fazer Antes de a gente terminar Essa resenha aqui Como é que tu ia fazer Esse sorteio aqui Desse ingresso Quem fizesse o que? Eu não lembro mais Tanta resenha Ou quem falar o nome da música Quem falar o nome da música, né? Então a música de trabalho É Quem falar o nome da minha música de trabalho Vai ganhar o boné Tá, mas isso através do WhatsApp da rádio Através do Instagram Como é que a gente vai fazer? Pode ser através do Instagram da rádio Do meu Instagram também Ah, no teu Instagram O primeiro que responder aqui É a música de trabalho Do cantor Tiago Mali Que tá aqui na programação A Nova A Nova Que já faz quatro meses A Nova Que faz parte da programação Da rádio de novo metrô Vai ganhar o boné O boné Aí por preferência Ele de vocês Enquanto isso, cantor Eu queria te dizer Do fundo do meu coração, cara Eu sempre me boto assim Eu trabalho muito com a questão da empatia Nada a ver com religião Sobre empatia E eu fico imaginando A tua tensão Que tu estava Desde a semana passada Desde que Tu me mandou mensagem Sabendo como é que tava o tempo Eu falei, mano Imagina como é que tá a cabeça Desse homem agora Essa noite eu nem dormi Pra falar a verdade Sério? Que horas foi o voo? Saímos de casa Três e meia da manhã O voo foi Na parte da manhã Mas a gente Todo preparatório Porque a gente teve que se locomover Até uma outra cidade Que não é a nossa Porque não tinha voo Direto pra Canoas Poxa vida Resumindo O aeroporto de Porto Alegre Tá fechado Sim E o aeroporto próximo E o Júnior queria te derreter ainda O Júnior queria que tu fosse Lá pra Caxias do Suto O que esse homem tem na cabeça? Ou ele não conhece a cidade? Conhece, conhece Ele queria me sacanear Filha da mãe E assim Além da gente ter que se locomover Da nossa casa Pro aeroporto Que não é Da nossa cidade E aqui também O aeroporto tá fechado, né? Sim Aí complicou tudo Mas Tamo aqui Firmes e fortes Mas enfim, cara Eu queria te dizer Cara Que tudo aquilo que tu jogou Que eu tenho certeza Pro universo Tudo aquilo que tu jogou Meu Espero Tal Papai do céu Mano Tudo aquilo que tu jogou Eu sempre digo Que tem uma egrégora Lá em cima, sabe? Por isso eu sempre procuro De um tempo Pra que a maturidade Me trouxe isso Não Não Usar Muitas palavras negativas Porque tem um universo Muito grande lá E a gente Sempre tudo é energia Mas espero que tudo aquilo Que tu desejou, irmão De verdade, sabe? Que papai do céu Eu posso te dar em dobro Que tu é um cara Merecedor Eu acho que essa questão De sucesso Eu nunca falo sucesso Porque, irmão Eu sempre falo Aqui em todas as entrevistas Sucesso é fruto A gente já é sucesso O fato da gente Sair de cabeça erguida Teus armários estarem cheios A tua filha Tá com saúde Sabe? Meu, a gente já é sucesso Por causa disso Agora, se vai explodir Ou não, mano Aí depende do teu Só do pai maior Só de Deus, né? Exatamente Mas o que eu posso te desejar Sempre, cara Olhando no grão do teu olho É prosperidade na tua vida Sabe? Que papai do céu Eu posso te dar muita saúde Tu é luz Então Tudo de bom na tua vida, cara Gosto de ti de verdade Eu também Gosto de ti de verdade E Manda um grande abraço Principalmente, sabe? Pra quem, cara? Pra tua família, mano Porque eu sempre digo isso A gente é muito dodói, cara Eu sempre digo Quem trabalha com entretenimento No Rio Grande do Sul é dodói Mas quem trabalha em São Paulo Também é dodói Só que pra gente conseguir, mano Seguir essa vida louca Independente Se tu tem um CLT E a música Se é só música Independente A gente é dodói A gente é doente da cabeça Mas pra gente poder voar, cara Porque nós somos uma pipa Sempre tem alguém que segura o nosso B.O. Seja um filho Seja uma esposa Seja uma mãe Seja uma avó Seja o cachorro O gato Então eu queria que Transmitisse esse abraço Principalmente pra tua família Porque se não fosse tua família Segurasse teu B.O. Cara Com certeza Hoje Tu não estaria aqui junto comigo Que se dependesse Do pessoal de Guarulhos Com certeza não Mas agradeço muito A tua família Então eu queria que tu Transmitisse esse abraço Pros teus E Que seja uma primeira De muitas vindas Aqui na Rádio Novo Metrô Porque a gente gosta De ti de verdade, cara É sempre com muito carinho Que a gente fala Em Tiago Malha Aqui na Rádio Novo Metrô Obrigado, cara Queria mandar um beijo No fundo do coração Da minha mãe Minha mãezinha querida Dona Lívia Te amo, mães Ela foi o alicerce de tudo, né Ela cantava Tinha dupla Sertaneja Que legal, cara Eu sempre cresci ali na música, né Minha mãe tocava chorinho também Que demais E sempre me apoiou Do começo ao fim Beijo minha mãe Minha esposa Ariane Minha filha Sofia Minha irmã Tati Todo mundo Que me apoia Que acredita realmente No meu trabalho Meu irmãozão aqui Que a música me deu Coringa Ó, é um privilégio pra mim, cara Esse cara não sai de casa Pra ir com qualquer um, não Ah, depois que a gente soube aí, cara Esse cartel dele Depois de mim Você podia falar? Você quer falar? Esse cara aqui É o músculo das estrelas Ele só toca com Uns tops assim, sabe E assim Ele enxergou em mim Vestiu a camisa do Thiago Mali E falou Tô com você até o fim, cara E não tem o que falar Eu me sinto lisonjeado, cara Eu não sei Agradeço a Deus todos os dias Por isso, sabe? Tu é rico? Tu tem posses lá em São Paulo Tu é tipo o rei do gado Lá em São Paulo, Mali Eu sou rico de humildade Carinho Amor Entendeu por que tu tem a rádio Novo Metrô? Porque tu tem Coringa? Aí a resposta, meu irmão Coringa porque Simplesmente também O apelido dele Quer falar? Porque é o seu apelido? Esse homem toca tudo Que você imaginar Ele é multi-instrumentista Eu tô com medo Que ele vai tirar do bolso Na próxima música, mano Não, você não tá entendendo Esses dias eu cheguei na casa dele E tal Com os brinquedos da tua filha Roubou os brinquedos da Sofia Com um pedaço de madeira Que loucura Tirando um som Falei, mano Não é possível Uma coisa dessa, velho Meu, o cara Toca tudo Toca tudo Toca tudo É assim É Eu fico assustado E infeliz de ter Um baita de um profissional Desse do meu lado Assim Assinando a produção Assinando Direção musical Enfim Não tem nem que falar Obrigado Tá aí E o homem tá aí Junto conosco Até domingo Chega segunda-feira Tocando Como é que tá essa agenda? Chega segunda Ou descansa Pra não ficar meio surdo Espera voltar O ouvido normal Descansadinho E a vida volta ao normal Lá pra terça-feira Quarta Entendi As coisas começam a andar de novo Deixa eu pegar Não dá pra perguntar Pro Coringa O Coringa já viajou Bastante Já viajou um N Júnior Mas eu vou te contar uma coisa Agora em resenha Dos guris Eu não sei porque Isso meu ouvido é de pobre Eu pensei que fosse só Na primeira e na segunda Que eu fosse viajar E ficar surdo Mas sabe que sempre Quando eu viajo Eu fico surdo pra caralho Já viajei pra caramba Mas será que é O ouvido de pobre Que é assim O meu também ficou hoje Eu abaixei um avião Uma amardência Me incomoda Teve uma vez que eu fui Página clássicos do pagode Também ligado aqui com a gente A camisa inviável Eu vou tirar a camisa É a dor mais funda que a pessoa pode ter É o vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor E não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É o vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor E não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e ouvir nova metrô Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Já estou ficando louco Já estou ficando louco A micro e ouvir nova metrô Essa marcou Ele é diferente Tiago Mali aqui na programação Da Rádio Nova Metrô Mandar um beijo aí pro Barbosa Júnior Ligado com a gente na programação Beijo babado Tá pro xixi esquerdo, sumido Mandando um grande beijo pra todo mundo que tava acompanhando aí na live Eu vou terminando essa live por aqui Porque eu vou tocar uma música do Tiago Mali agora, né E pra não infringir As diretrizes do Instagram Peço licença pra me despedir de vocês na live Lembrando que ainda tem mais uma entrevista Com o Xande Monteiro vindo pela frente Mandar um beijo aí pro pessoal que tá ligado na live Gente, grande beijo pra todo mundo que tá na live Que nos acompanhou nessa tarde maravilhosa E fria de Porto Alegre Um beijo a todos os grupos e cantores De Porto Alegre, gente, amo vocês de coração Espero voltar logo logo, hein Vai voltar, Tiago Mali Agora nós estamos aqui também Através do nosso aplicativo